E olha, na manhã de ontem, investigadores da SIG, da Sessão de Investigações Gerais de Três Lagoas, prenderam em flagrante um homem suspeito da prática do crime de furto qualificado de uma bicicleta pertencente a uma mulher que é trabalhadora, ela trabalha como balconista, tem 41 anos de idade. Isso foi na manhã de quinta-feira. Os agentes foram acionados por um funcionário de um supermercado informando que estava ali segurando o indivíduo que tinha acabado de furtar uma bicicleta no estabelecimento. A equipe da SIG deslocou-se então imediatamente até o local, onde em contato com o segurança do supermercado, eles foram informados que na última terça-feira um homem havia furtado uma bicicleta no local. E que ontem, apenas dois dias depois, ao dar uma olhada ali nas câmeras de segurança do estacionamento, ele observou que o mesmo homem estava no local rompendo o cadeado de outra bicicleta e saindo pedalando em direção à rua. O segurança acabou correndo até ele, conseguiu segurá-lo e acionou os policiais. O suspeito, de 43 anos de idade, ele confirmou aos investigadores o furto das duas bicicletas, foi conduzido à sede da SIG ali. Em sua posse, além da bicicleta furtada, foi encontrado o alicate que ele utilizou para romper o cabo do cadeado e a ferramenta também foi apreendida. Ao ser interrogado, ele acabou confessando que praticou o furto, tinha acabado de cometer, e confirmou que tinha furtado outra bicicleta no mesmo local, dois dias antes. Ele foi autuado em flagrante pela suspeita da prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, e se ele for condenado, ele vai receber uma pena de até oito anos de reclusão. Ele também vai ser investigado e indiciado pela prática do furto ocorrido anteriormente. E olha, presta atenção no que eu vou falar agora, para tudo que você está fazendo, presta atenção aqui. O que chamou a atenção das equipes da SIG foi que as duas bicicletas furtadas no supermercado pertenciam à mesma vítima. Pertencia à mesma pessoa, ou seja, ele furtou uma bicicleta na terça-feira, ontem ele foi furtar outra bicicleta, e era da mesma vítima, balconista, né? Complicada a situação, complicado, né? A balconista disse aí para os policiais que a bicicleta furtada ontem era da sua filha, né? De quem ela tinha emprestado a bicicleta. Ou seja, ela já tinha tido prejuízo de ter a bicicleta furtada na terça-feira, foi lá e emprestou a bicicleta da filha, esse mesmo indivíduo, esse mesmo... Vamos colocar como suspeito, né? Tem que colocar como suspeito. O mesmo suspeito foi lá e furtou essa segunda bicicleta. E as duas bicicletas eram da mesma pessoa. Complicada a situação, né? Complicada agora, está lá atrás das grates, né? Está vendo o sol nascer quadrado, né, Nakamura? Ô, Matheus, faz favor, enche a tela para mim para mostrar a bicicleta, por favor. Mais na tela, o pessoal que está em casa acompanhar aí, olha só a bicicleta aí na tela do pulseira para você, ó. Essa bicicleta aí que você vai vendo, essa bicicleta que você vai vendo aí, foi que ele furtou, essa foi de ontem. A de terça-feira, ele já tinha quase desovado a bicicleta. A polícia foi atrás e conseguiu recapturar essas duas bicicletas. E agora ele vai ter que arcar com a consequência, né? Quis dar uma de bolsão, né? Vou roubar as bicicletas. E aí, meu Deus, se deu mal, né, bebê? Se deu mal. Deve estar assistindo a gente, deve estar assistindo o pulseiro de prata agora, né? Deixa eu dar um recadinho para você. Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Ei, meu Deus!